Pedi, uma porteira, pediu uma porteira e o Senna já entrou na contra, jogou o braço, chegou, freio, volta, feita, palmas para o Lila. Rapaz, Danilo, o Henrique fez mais força que o C aqui em cima, o Panilo. E a gente tá torcendo, não contra o Touro, mas pra ver o goiardete decidindo fazer a montaria do Touro tão difícil. Olha como é que esse peixe tula, vai com vontade mesmo, acha a dor no chão, bota força na paleta, o Gadeiro do Estocolmo na frente, Santos Antônio do Paulo Lascado, que briga o goiardeteiro, 7,76 deu aqui. Agora o programa oficial é o do juiz, chute a Santos, eu achei também que tinha.